Enquanto eu te abraço aqui, quem te abraça é o Ângelo de Deus Tchau, do Rai Brianda, Praia, Catu e Sandra Fecha os olhos e pensa nisso agora Pensa nisso agora, porque eu vejo um demônio que vai bater retirada aqui agora O demônio que essa mulher planeja, que lança contra a vida dele Contra a vida desse muço Vai repreendendo agora em nome de Jesus Aonde você estiver, aonde você enterrou Aonde você amarrou Aonde você planejou Agora, pensa nele agora, o mal que está amarrando a vida dele agora Eu estou com a ordem agora, essa mãe entrou aqui Porque ela olhou pra ele De outra facia E ele estava com um boné preto quando ela viu Camisa branca e um short florido Tchau, te propa, tá caturica Ah, Satanás Jesus é anjo de você, diabo Mas o mal que foi planejado Pra vida dele agora, vai bater retirada Vai bater retirada Vai bater, tá chorando aqui, irmão Ele está falando com ela aqui, ó Ai, canta, papato Canta Canta A superfácia No glória a Deus da igreja Que foi planejada no distrito No glória a Deus da igreja Ela está chorando aqui, irmão Se ele diz o que? Que Jeová está falando nela Ainda profeta e Jareu Alguém pode abrir a boca pra dar glória? Ai, canta Oi, prova Bacaluzi anda Tá achando que eu vou deixar você desamparada? Tá achando que eu vou deixar você confundida? Pro prafácia Catui pro menefácia O Senhor pelejará por vós e vós calareira Lembra daquela quarta-feira, meio-dia Que tu estava descendo arriscado e falou Meu Deus, eu vou largar tudo Vou deixar tudo pra ir Mas o Senhor manda dizer Quem vai sair vai ser o diabo Porque você não sai da onde Deus te deu Abre a boca pra dar glória Abre a boca pra dar glória Dá um abraço nela aí Glória a Deus da igreja Jesus vai dar glória Jesus vai dar glória Abre a boca pra dar glória